O campo do estádio Dr. Jaime Sintra foi palco do segundo festival de goleiros do Paulista. O evento, realizado pela primeira vez no ano passado, foi uma iniciativa de Carlos Lima, mais conhecido como Carlão, que é preparador de goleiros da equipe profissional do Galo. No ano passado a gente realizou, mas foi em caráter experimental, a gente convidou mais ou menos uns 30 atletas na época e a gente fez assim, sem muita formalidade. Aí a gente resolveu esse ano abrir um pouco mais, fazer uma divulgação maior e o número de participantes é bem satisfatório. O festival reuniu 104 participantes a partir dos 8 anos de idade. A maioria deles frequenta escolinhas de futebol e tem o sonho de ser goleiro profissional. É muito bom, vai descobrir novos talentos e acabar ensinando mais para os garotinhos um pouco mais o goleiro. É uma iniciativa boa para incentivar essa molecada aí que é crescendo o âmbito de goleiro. Temos que apoiar eles, o pai tem que acompanhar. É tudo bom para a molecada se incentivar a praticar esporte. Eu acho que é bom por causa que pode abrir caminho para as pessoas gostarem dessa posição e não criticarem muito. A única menina no festival de goleiros era a Bruna, de 10 anos. Apesar de parecer tímida, ela fez todos os exercícios e se saiu muito bem, dentro do objetivo de ficar mais familiarizada com a bola. Eu tenho um pouquinho de medo de bola, que ela venha para cima de mim. Aí eu quero tirar esse medo enfrentando a ser goleira. Eu quero voltar. Nos seis gols montados no campo, os participantes fizeram exercícios específicos de goleiros e puderam mostrar suas habilidades, tudo sob a orientação de profissionais do clube. Também acompanharam as atividades jogadores convidados que fizeram questão de incentivar os futuros goleiros. Isso mostra que as crianças, cada dia que passam, querem ser goleiros, porque cada ano que passa o festival vem tendo mais crianças e isso é muito importante. É interessante a iniciativa do Carlão em fazer isso com a molecada. Todos eles têm um sonho de jogar futebol. Então isso é bem interessante e já vai criando nele esse gostinho pela profissão e por aquilo que ele gosta de fazer.